Sim, traz uma aprendizagem bastante interessante, porque o Parkinson é uma doença extremamente complicada. Coisas que nós fazemos diariamente sem pensar, digamos, como por exemplo apertar um botão. Eu deixei de conseguir fazer isso. Tive que voltar a aprender, ou seja, então resolvi procurar ajuda. A ajuda que encontrei foi na associação de Parkinson e foi fantástico porque comecei por fazer exercício físico, conjuntamente com a parte cognitiva e a parte física, de tal forma que estamos, ou seja, deu uma sensação, e isso aconteceu mesmo, que a doença começou a reverdir, porque aprendemos, temos que aprender. E é esse ponto que eu queria chegar. Desses 20 anos de experiência, chega-se a essa conclusão, a aprendizagem, é aprender a viver com Parkinson. É um indivíduo extremamente desagradável, que inclusive queria que eu ficasse em casa. Mas eu pus-lhe um desafio. Vens comigo ou ficas sozinho? E ele resolveu vir comigo. De maneira que estamos aqui os dois. Desporto gosto de fazer tudo, mas houve algumas coisas que eu gostava imenso de fazer, que tive que deixar, que agora retomei, que, por exemplo, pesca. Coisa que consegui regressar a fazer. Jogar futebol também gostava imenso de jogar futebol. Ainda jogo. No outro dia fiz uma aventura. Fui jogar com o meu filho e com os amigos dele. E então pensei, bem, a experiência conta muito, não é? Então há um lance que vamos a disputar e eu, mais experiente, claro, encostei o ombro, só que parecia que estava a bater numa parede. Mas há que dar continuidade e há que insistir. Eu diria a essas pessoas que assumam que têm Parkinson, divulguem que têm Parkinson, que se movimentem, que não parem. O meu pior inimigo, e para essas pessoas também será, é o sofá. Atrofia completamente quem tem Parkinson. Porque sendo uma doença de movimento, a requer mesmo movimento.